Fala galera, beleza? Nossa, mano, continuando com o Pokémon da Let's Fire Red. Já vamos começar enfrentando um vagabundo aqui já. Olha, velho, é uma meca. Quase já fui já. E matou, mano. Cara, meu time não tá o bicho, velho. Esses dois aqui, ó. Tá só um bom, mas... Eu acho que parece que não tá rendendo muito, não. Me curou? Tá bom. Olha o cara ali embaixo ali. Eita. Vamos ver qual é que é desse. O que é do... Pokémon Gold, né? Dá uma olhadinha nele aqui. Olha o Ita. O que ele vai ter? Ó, o Time Plus, ó. Aqui ele vai ter os iniciais. Aproveitar, então, pra... A função do Dragon Dance aqui, né? Ah, ele ta untou. Tá bom. Dá um batendo... Ah, legal, velho. O cara tem Earthquake. Certinho. Não vai dar certo. Deixa eu fazer o... Diferente, tá? Tá. Tá untou. O que ele vai fazer, então? É, daí não funciona, né, amiga? Sem a Mega não funciona. Poxa, que pena, né? Então, some da minha frente. O que que é agora? Nolex? Agora eu vou usar. Será que eu uso o Brick Break? Eu tento o Dragon Dance. Eu tento o Dragon Dance, vai. Nolex não é pra me matar numa só. Nem com o G-Impact, mano. Nossa! Gritou, né? Aí... Aí... Aí é brincadeira, velho. O cara vai gritar no G-Impact. O que que ele trocou pra quem? Dragonite, cara? Nossa! Aí deu ruim. Aí deu ruim. Deu ruim demais, velho. Matar esse Dragonite agora. Acrobaticus. Sinalox de novo. Ficou mais rápido. O que que tem agora? Guarids? Ih! Aí deu ruim. Tem mais golpe elétrico, velho. Ah, é... É Mega? O Branco ele já usou o Intimidate, né? Já baixou meu ataque. Ah, sério que tu vai ficar usando o Dragon Dance? É sério isso? Um só já era pra mim. Agora ele vai ser mais rápido. Vou matar num waterfall só. Que desgraça, velho. Que desgraça, velho. Deixa eu ver se eu consigo usar um Tailwind. Não consigo. Não, só esse... Acabou. Não dá pra perder. Não dá pra perder pra ele. Não dá pra deixar aquele Guarids ali, mano. Então vamos fazer diferente. Vou matar esse aqui no Acrobatics. Nossa, ele tem Wild Shard. Por que que ele não usou antes? No... Charizard, velho. Tá loucão. Tá bom. Tá bom. Agora vai pro Snorlax. Snorlax vai usar um... Gig Impact. Eu acho. Não. Não vai... Não precisa usar. Ah, tomou um Flame Body. Então. Será que eu arrisco o Charizard aqui? Não. Vou botar o Toeira aqui pra dar um Double Kick. Ah, o Guarids vai baixar meu ataque. Agora eu não vou conseguir matar ele. No Double Kick. Vai dar pouco dano. É, ele usou um Dragon Dance. Agora ele me mata. Cara, que bicho desgraçado, né, velho? Será que ele me mata no Waterfall? Ah, ele tem Earthquake. Puxa chato, hein, mano? Chatão mesmo. Mas vai, vamos lá. Matar esse aqui. No Acrobatic. Beleza. Agora vem o Snorlax. Snorlax no Acrobatic também. Problema que eu não queria tomar dano com o Charizard. Mas vamos tentar. Vamos tentar um Dragon Dance aqui. Tá, se ele não me matar no Gig Impact. Ele tem que carregar, né? Conseguir usar mais um. Então agora eu vou... Tentar soltar ele aqui um Break Break. Deixa eu ver. Eu ia usar o Thunder Punch mesmo, vamos ver. Se ele trocar. Aí toma o Thunder Punch no Dragonite. Nossa, não dá nada de dano, velho. Nada mesmo. Ah, vai matar. Tá, agora o Snorlax voltou. Break Break no Snorlax. Aí ele morreu. Para o próximo, o Garods. O Garods vai usar o Intimidate. Eu acho que ele vai matar aqui. Agora ele vai para a Mega. É muita diferença. Eu acho que eu não mato num só, por causa do Intimidate. Ah, mas paralisou. Paralisou. Então tem chance de dar certo. Deu ataca o primeiro. Agora eu matei. Beleza. Tá. Celebi. Mandar um Pyro Ball nele. Deixa o Xarope, cara. Sério que tu me deu um turn agora? Tá. Perdeu a defesa. Vai usar um Toxic. Errou. Agora vai. Agora vai. Tô usado o Lounge antes já. Matei isso aqui. Agora o Celebi. Tomar um Lounge também. Ou ia, né? Bom. Ele tem o Zen Red Put. Provavelmente ele tem alguma coisa para matar numa só. Seed Bomb. Não, porque é físico. É. Morreu. Agora eu tô morrendo. Champion Ethan. Nem me deu nada esse vagabundo. Cara, tem que matar o Melmetal rápido. Vamos ver. Isso aqui eu precisava pelo menos um Dragon Dance. Um Dragon Dance eu tenho que usar. Será que ele não morre numa só, né? Ah, deu um... Ele tá com um Bunny agora. Acho que eu consigo usar mais um. Não vai dar muito dano. O Horse... Horse Power agora. É. Deu bastante dano. Mas se não foi em mim. Tá bom. Matar esse aqui. Beleza. Agora isso é... Tomar um Thunder Punch do... Não morreu. Ah, pelo menos não acertou em mim. Última vez você gritou. Com Rock. Toma ali um Break Break. Eu vou com o Sesh. Não morreu. Tá. E agora? O que é o Tiranitar, né? Só que eu precisava matar isso aqui, velho. Ah, eu já não preciso, não. Tá atirando, tá? Um Break Break só. É, eles errou o Stone Edge dele. Isso faz a graça. Agora... O Swallow e o Gengar. Eu preciso matar esse Gengar, cara. Eu preciso matar esse Gengar, porque... A Mega dele é... Muito forte, velho. Aí. Ah, se protegeu? Não adianta, velho. Não adianta. Proteger, não. Nossa, quanto dinheiro, velho. Se vai me dar alguma coisa, é só a Batalha mesmo. Olha o Charizard. Pedrinha do Charizard. Não tenho interesse nessa pedra. Pra mim, tá de boa. Com o X. Que é Dragão. Dá pra resistir a água, melhor. Bora lá enfrentar o Koga. O que ele tem aqui pra nós? Drapion? Vamos começar sempre com o Dragão Dance, né? Começo usando Toxic Spikes. Então, vou usar mais um. Mais um jab? Não? Ah, tu vai se tacar isso aí? Não tem problema. Não tem problema mesmo. Não tem problema. Tem Focus 7, esse bicho, cara. Ah, sério que ele tomou, velho? Brincadeira. Gengar. Gengar. Fire Punch. Beleza. E agora? Outro Fire Punch. Vai dar na Max. Será que eu mato numa só? Não. Agora que o Pokémon que eu botar vai chegar... Será que eu uso também? Eu acho que eu uso aqui. Bato com... Lutador. Ah, ele usou o Darkness, então não é super efetivo. Vai aumentando o meu ataque. Aí. Cada vez aumentando mais o meu ataque. Eu poderia usar um Flame Charge agora. Só para aumentar a minha Speed. Mas não, vou matar esse bicho com o Powerball. Fora. É. Não, acabou o quê? Acho que eu mato ele num Flame Charge. Nossa, é. Por isso que eu precisava ter aumentado o meu Speed. Mas tá bom. Acho que o Acrobatic se dá conta aqui. Se ele não me matar numa só. Ô, louco. Não morreu. Eita. Agora ele me matou. Então, o quê? Nossa, o do Kuga foi... Bem, bem facinho, velho. Cara, eu já estou quase level máximo aqui, velho. É bom também, né? Que daí perde esse negócio de ficar de esparelho level. Vou aproveitar para pegar. Eu acho que você leva aqui de uma vez. Ah, que daí já fica todo mundo no 100. Não tem problema de ter Pokémon mais fraco. Começar diferente. Dessa vez. Aqui, ó. Botar-lhe o... Rapaz aqui para dar Mask Knuckle. Aí. Meu Fall Play. Não foi efetivo. Tomou mais um. Com dois ataques a mais já. Slow King. Agora para o Slow King eu não posso estar... Eu não posso estar com o Lutador. Não matou, velho. Ah, eu usou o Future Sight. Tá bom. Vou dar um Flame Charge. Só para eu ganhar uma Speed também. Faz um Full Restore. Tá, o problema é que eu... Ai, cara. Esse aí que é o problema. O Future Sight aí. Tá bom. Eu acredito que agora eu consigo usar... Dragon Dance aqui pelo menos. Aí. Tá, pegou o Solar Power. Eu acho que eu sou mais rápido com Dragon Dance. Mato num Fire Punch. Eu acho. Isso aí também. Até vou fazer aqui. Só porque eu sei que ela vai... Ficar de palhaçada. Então toma. Slow King. Sério que tu botou? Sério mesmo? Tu fez isso? Então tá bom. Vai usar a Danomex agora. Tá jogando o que sabe, hein? Ó. Parabéns. Jogou o Future Sight. Sight, parabéns, Gabriel. Muito bom. Tá E aí E aí E aí E aí Obrigado.